Quando o assunto é sério, não se fala de outra coisa no momento. Pois é, Vivi. O Gambito da Rainha, a nova série da Netflix, retrata a história da jovem Beth Harmon, que é a órfã e desenvolveu as suas habilidades no xadrez por influência do Sr. Shable, o zelador do orfanato. Ele ensina tudo sobre o universo do xadrez e a torna uma das maiores jogadoras do mundo. Um enredo aparentemente simples, mas que vai te prender. Enquanto a série retrata o desenvolvimento de habilidades da Beth, ela também mostra os problemas pessoais que a jovem enfrenta ao longo dos anos, como vícios, relacionamentos e inseguranças. Beth sempre venceu os campeonatos e a série acompanha sua trajetória até o campeonato mundial. E na adolescência, ela sempre foi aquele estilo de garota deslocada, mas que sempre chamou a atenção por sua inteligência. Galera, calma, não tem spoiler nesse vídeo. Se identificou com essa parte? Pois vem conferir os motivos de tanta gente amar essa série que envolve profissionais de alto nível. Galera, de cara dá pra perceber que só um trabalho primoroso de profissionais do cinema e audiovisual para nos envolverem em uma trama que envolve xadrez e movimentos lentos e pensados. E por falar em profissional, tinha que ter um bom roteirista, viu? Porque a série foi baseada no livro de Walter Travis, escrito em 1983. E não é só um bom roteiro não, hein? A gente percebe que o profissional do pessoal da produção foi incrível, porque o grande diferencial da série é a naturalidade e a realidade nas cenas. Pasmem, e a Netflix contratou consultores de xadrez para orientarem cada parte da atriz e assim reproduzissem tal e qual os xadristas profissionais. Olha que massa! Os episódios são nomes de grandes jogadas do xadrez. Por exemplo, o gambito da rainha é o nome de uma jogada feita no início do jogo, que significa ação de enganar alguém. E olha que interessante! A série retrata muita força feminina e os locais onde as mulheres podem e devem ocupar. Ainda mais o xadrez, né, gente? Que é um esporte muito mais praticado por homens, ainda mais naquela época em que a série é retratada, na década de 50, 60. Agora eu vim falando em números. Vocês sabiam que a procura no Google por xadrez dobrou nesse período e a procura por jogos e tabuleiros cresceu mais de 200% no eBay? Inclusive, se quiserem mandar um tabuleiro aqui pra gente, estamos aceitando o Mimo. Galera, algo muito legal de se observar é a personalidade da Beth, interpretada pela atriz Anya Taylor-Joy, que ao mesmo tempo se mostra uma mulher cheia de inseguranças, mas quando está jogando é segura, sagaz e extremamente articulada. Ela é metódica, muito analítica e gosta de atitudes exatas e racionais. E é por isso, Vivi, que a galera da área de exatas e tecnologia, como a ciência da computação, vai super se identificar. Ela tem muito de observar, calcular seus passos e agir de forma certeira, sem margens para erros. Mas isso é só na hora do jogo, viu? E pra fechar, um ponto inegável. Moda. Que arrasa, hein, gente? Os figurinos são perfeitos e se encaixam em cada momento que ela vive na medida exata. Realmente, Vivi, pra quem ama a história da moda, essa é a série. Isso porque ela vai mostrando movimentos históricos com foco no perfil jovem da Beth de sua época. É perceptível o trabalho impecável de figurinistas e designers de moda por trás das câmeras. Eu li uma entrevista na revista Vogue em que a profissional por trás do figurino disse que estudou muito bem todas as peças pensadas pra cada ocasião e que cada uma tem um significado próprio. Não é à toa que chama a atenção de todos que assistem, né, Bruninha? Verdade. Então, pessoal do cinema e audiovisual, das tecnologias e design de moda, nossa dica especial é pra vocês. Ah, e se você ainda não começou a sua universidade e gostou desse vídeo, confere aqui vários outros conteúdos interessantes que nós, da melhor universidade do Norte e Nordeste, preparamos pra te ajudar a escolher que carreira seguir. Aproveita e compartilha esse vídeo com os amigos, viu? Até mais, galera! Tchau, gente!